A alteração no plano diretor do município vai possibilitar loteamentos e construções no entorno da primeira e da segunda lagoa, aqui em Três Lagoas. Vocês sabem que essa região da cidade, no Jardim Dourados, não é tão urbanizada como a Lagoa Maior. Mas com a alteração que teve no plano diretor, agora essas lagoas terão uma nova ocupação. Com a alteração no plano diretor que colocou fim à unidade de conservação como era classificada as lagoas, a prefeitura poderá fazer construções na região, preservando, no entanto, a área de preservação permanente. Bem como os proprietários de áreas no entorno poderão lotear os imóveis, como explica o biólogo da prefeitura, Flávio Fardim. O que passou na Câmara, na verdade, foi um projeto de lei que destitui a questão do monumento natural das lagoas. Então, o que era esse monumento? Era um decreto municipal que está com uma validade de cinco anos, que agora ele foi extinto através desse projeto de lei, que ele fazia uma série de restrições ali na região da Lagoa do Meio e na Lagoa Menor. Então, com a extinção desse decreto pelo projeto de lei, havia uma área protegida muito grande, que estava totalmente vedada de loteamentos, condomínios, áreas de chácaras e sítios ali ao redor, que estavam com essa vedação legal. Então, com essa alteração, uma área mais próxima às lagoas, de acordo com o estudo que a gente desenvolveu, uma área mais próxima às lagoas é a área que vai ser preservada. Então, da forma que estava, estava muito abrangente e o município não tinha recursos nem nem um planejamento financeiro para estar adquirindo todas aquelas áreas, porque eram áreas muito excedentes, que não tinha o menor sentido o município estar adquirindo. Então, antes de a gente fazer esse projeto de lei, nós fizemos um estudo ali no entorno, para a gente verificar qual seria exatamente essa área que seria necessária ser preservada. Então, essa área, essa delimitação, a gente apresentou em uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores no último dia 22 de novembro. Então, a gente convidou esses proprietários, porque algumas dessas áreas ainda vão continuar com algum tipo de restrição, que são justamente aquelas áreas mais próximas às lagoas. Então, as áreas que estão mais afastadas, então, de acordo com o plano diretor, vai poder ter ocupação ali, loteamentos, condomínios, de acordo com o que prevê o plano diretor, com todas as restrições que prevê na lei do plano diretor municipal. De acordo com Flávio Fardim, a intenção é que a primeira e a segunda lagoa possam ser preservadas, respeitando a área de preservação permanente e, ao mesmo tempo, recebendo investimentos e infraestrutura. O PP, ela é fixa, que é uma metragem de 50 metros a partir da borda das lagoas. Ou, se tiver um brejo, a partir da borda desse brejo, ou seja, a partir da área seca. Então, se terminou a água ou o brejo, começa a contar os 50 metros. Então, isso a gente é obrigado a preservar. Com a instituição desse parque, uma área um pouco maior que essa, na lagoa menor, ela vai ser preservada. Então, a gente vai ter ali a lagoa, os 50 metros da PP e, em algumas áreas, uma área um pouco maior. Por quê? Porque são nessas áreas fora da PP que a gente pode fazer as estruturas, tipo uma estrutura como uma quadra, academia ao ar livre, estruturas que favoreçam as pessoas a visitarem a região e conhecerem as nossas lagoas. Ou seja, as lagoas, elas vão ser preservadas, mas, ao mesmo tempo, urbanizadas e o que vai possibilitar também é a construção no entorno das lagoas? Isso, a construção não exatamente no entorno da PP, fora da PP, da área de preservação permanente. Então, a gente tendo ali áreas públicas, a gente pode fazer a construção de alguns prédios públicos, assim como tem na Lagoa Maior, outras benfeitorias que favoreçam a população estar utilizando essas áreas também. Conforme decretos de utilidade pública publicadas no Diário Oficial do Município, a Prefeitura poderá fazer desapropriação de áreas com a finalidade de executar ações e projetos de interesse da coletividade. A administração municipal, inclusive, realizou estudos e já definiu quais áreas podem ser alvo de desapropriações. Segundo o Fardim, conforme levantamento fundiário realizado pela Prefeitura, algumas áreas estão irregulares, foram invadidas, enquanto outras, os proprietários têm as matrículas. Então, como são áreas que são de fato áreas particulares e de fato áreas que são ocupadas ali há mais de 100 anos, em alguns casos, a Prefeitura vai ter que indenizar alguns proprietários. Então, ao longo do tempo, ela tem um período legal para estar fazendo isso e também isso não vai acontecer tudo de uma única forma, porque os valores vão acabar sendo bastante altos. Então, vai ser feito um escalonamento das áreas prioritárias para serem indenizadas e as áreas que não são tão prioritárias assim. Então, vai ter todo um planejamento nesse aspecto também, para que de fato essas áreas deixem de ser áreas particulares e aquelas áreas de interesse voltem a ser públicas. A ideia da Prefeitura com esse projeto é urbanizar a segunda e a primeira lagoa, assim como aconteceu com a Lagoa Maior, para que as pessoas possam contemplar mais esses locais. A gente acredita que sim. O projeto, o nosso objetivo é esse. Lógico que a gente, quando nós falamos da Lagoa Maior, muitas pessoas criticam. Ah, porque a Lagoa Maior tem poucas árvores, é muito sol, a parte da próxima água não está tão protegida como vegetação. Então, a gente espera que a gente consiga fazer naquela região uma forma mais ecológica possível, ou seja, plantar bastante árvores, recuperar a PP, porque a gente não tem dúvida que o que o melhor protege esses corpos hídricos são a presença das árvores. Então, é o que a lei determina e a gente quer, na medida do possível, estar fazendo isso. Mas também a gente tem que favorecer estruturas para que as pessoas possam visitar, levar seus familiares, conhecer a região, porque aquilo que as pessoas não conhecem, de fato, elas não conseguem preservar.